Muita gente, eu vi muito comentário ontem, falando Tá aí, mais um ciclo de Copa, com os mesmos caras, com a mesma panela Com os mesmos jogadores que não vão dar em nada, e etc Isso, pro Diniz, que tem pouquíssimos jogos no comando da seleção Ele só, é a relação que ele só tem a perder, pô Ele só tem a perder, ele tá privilegiando nesta relação Caras, jogadores, um elenco Que se der errado, é só ele, é só nele É só no dele, pô, que vai entrar Porque vai chegar o Antielote, e esses caras vão estar lá de novo O Diniz, ele chegou na seleção brasileira pensando nos outros Porque ele não monta o estilo dele Ele bota os caras que ele, eu acredito, né Porque o Richarlison não tem características do centroavante que o Diniz gosta Até isso, até isso Então ele tá treinando a seleção pros outros E com isso, se você vai treinando a seleção pros outros Sabe quem é que vai tomar na cabeça, pra não dizer em outro lugar? O Diniz